Olha só, casos de crianças com a chamada hepatite misteriosa no Brasil chegam a 47. Camila Yunis volta agora com a gente. Camila, já há algum posicionamento do Ministério da Saúde sobre essa doença misteriosa? Olha, Cláudia, o posicionamento do Ministério da Saúde é de que há uma vigilância muito grande por parte da pasta. Inclusive, a recomendação do Ministério é de que as secretarias municipais e estaduais fiquem atentas e façam as notificações dos casos suspeitos para serem repassados ao Ministério da Saúde. Mas toda a comunidade científica ainda está muito em dúvida do que é justamente essa hepatite misteriosa. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo há uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, esses casos estão sendo monitorados, são 47 casos suspeitos, a gente ainda não tem a confirmação de nenhum caso, mas há uma preocupação muito grande. Então, esses casos são avaliados, são feitos exames de fezes também com material com sangue. Então, essa é a preocupação. Esse primeiro momento é de avaliação de acordo com o Ministério da Saúde. Então, esses casos suspeitos, eles foram registrados em 11 estados aqui do Brasil. Olha, a gente teve casos suspeitos aqui no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, também no estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, no estado do Paraná, Espírito Santo, Maranhão e também em Goiás, Cláudia. E as principais vítimas dessa hepatite misteriosa são crianças de 8 meses a 16 anos. E a Organização Mundial da Saúde, inclusive, já emitiu um alerta para as autoridades de todos os países com relação à preocupação dessa hepatite misteriosa. Já foram registrados em todo o mundo 429 casos e 6 óbitos dessa hepatite misteriosa. Inclusive, olha, em 54% dos casos são registrados em meninos e 46% dos casos registrados em meninas. A hepatite é uma doença que afeta o fígado e, nesse caso da hepatite misteriosa, os cientistas ainda não conseguem saber exatamente o que tem causado essa doença. Se é por conta de um vírus, de alguma infecção. Então, essa é justamente a questão. Ainda não há uma identificação do que tem causado essa hepatite. Então, fica o alerta, né, Cláudia, para os pais responsáveis ficarem atentos aos principais sintomas das crianças. Que são, né, se a criança apresentar a pele amarelada, também forte dores abdominais, diarreia, náusea, vômito. É importante ficar alerta, levar a um posto de saúde. E lá no posto de saúde, claro, eles vão fazer toda a avaliação. Inclusive, fazer a notificação ao Ministério da Saúde, porque a situação, ela realmente é delicada e requer atenção. Então, qualquer sintoma estranho desses que você falou, é melhor procurar um médico logo mesmo, né, Camila? Obrigada aí pelas suas informações.